E povo de Deus, no momento biologia de hoje, é com a espécie, tamanho mais venenoso do planeta Terra, a pequena aracnídeo. Este animal são os mais venenosos do planeta. As espécies de aranjos, maiores, pequenas, as pequenas se destacam pelo seu toxo, que é o veneno fortíssimo. E não é diferente desta aqui, povo de Deus. Vamos alimentá-la. Com a Muri Soca, povo de Deus, maravilha a reação dela. Ela é uma das aranhas mais rápidas do mundo, num momento biologia. Ela é uma das aranhas mais rápida. Ela é uma das aranhas mais rápida. Ela é uma das aranhas mais rápida. Eu ajudei e ela se encarregou do resto. Agradeceu pelo momento de alimentação, num momento biologia. Agarrou. Agarrou. Daí, cara. Muri Soca, povo de Deus. Tá vendo a cozinha dela? Minha marronzada, avermelhada, os venenos mais fortes do planeta. Talca o calçal, sapato, vestiu uma roupa. Nunca deixe de limpá-los para evitar acidentes ou acidentar o animal desse. Num momento de alimentação da mais forte areia do planeta. As pequenas, povo de Deus, mais venenos do mundo, num momento biologia alimentando com a Muri Soca. Tá ajeitando a janta. Agora lá vai fazer o lance. Hehehehehehe.